E nesse clima de véspera de Natal, falando de... Pesadelos antes do Natal. Pois é. Lembrei também daquele filme dos Gremlins, que é onde tem aqueles bichinhos sufinhos, que quando entram em contato com a água, eles borbulham e entram em colapso, e soltam um monte de bolinhas de pelo para o quanto é lado. E eles se multiplicam desse jeito, criando outros monstrinhos fofinhos, bonitinhos. Mas se eles forem alimentados depois da meia-noite, eles viram uns monstrinhos horrendos, feios, asquerosos e muito perigosos. Perigosos. Divertidos. Eu acho perigosos. Bem, divertidos. Tá bom. Divertidos e perigosos. Pronto. Ok. No seu termo original, ele é um ser imaginário especializado em danificar equipamentos elétricos, eletrônicos e mecânicos. Então as pessoas falavam que quando você dava um defeito no seu computador, um pane na sua televisão ou na máquina de lavar roupas, como aconteceu com aquele famoso escritor de literatura fantástica brasileiro que mora lá em Osasco recentemente, foi um gremlins que causou aquele pane na sua máquina de lavar roupas. Pois é. Ixi, imagina essa conta da geladeira pinta. Então deve estar cheio de gremlins lá dentro. Pois é. E os monstrinhos do filme, o que eles faziam, né? Comia tudo pela frente. Sabotavam os equipamentos, faziam uma zoeira legal. O Gremlins é muito legal porque ele... Bom, primeiro porque ele é o... Não vou dizer que ele é o primeiro filme, porque eu acho que já nos quadrinhos de terror do Contos da Cripta, já tinha menções ao Papai Noel sanguinário, ao Papai Noel serial killer, lá nos anos 50. Porém, no Gremlins você tem, eu acho, no cinema, é a cena de pesadelo antes do Natal mais marcante que eu já vi na vida, que é quando a namorada lá do protagonista olha pra ele e eu odeio o Natal, porque no Natal meu pai uma vez se vestiu de Papai Noel e desapareceu. e a gente só encontrou ele três dias depois morto dentro da chaminé. É a cena... Acho que é um dos diálogos mais fortes daquele filme. Eu até hoje... Até hoje fico meio assim, nossa, que foda isso, né? É forte. Não é uma coisa fácil de lidar. Esse é o trauma da namorada do herói do filme. Imagina que na noite de Natal, que é quando se passa a história de Gremlins, a cidade é quase que devastada por esses monstrinhos. É uma forma metafórica do Spielberg criticar o consumismo, porque, veja só, o Gremlins é achado numa lojinha em Tchernatal por um cara que era um inventor falido. Tudo que ele inventava, colapsava, porque ele não cuidava. Então ele encontra um monstrinho e o velhinho lá da loja fala pra ele, olha, é o seguinte, você não pode alimentar ele depois da meia-noite, você não pode molhar ele e não pode expor ele a luz forte. E o cara não segue nenhuma dessas instruções, passa elas de qualquer jeito pro filho dele e vai dar, vai dar o que dá, né? Se você não assistiu o Gremlins na última edição do Cine Fenômena, assista agora aí na sua casa. Filme super recomendado agora pro Natal. Já que a gente entrou nesse universo cinematográfico, sabe de qual desenho que eu lembrei? O Estranho Mundo de Jack. O Estranho Mundo de Jack, do Tim Burton. Sim, meu lindo. Aquela anima feita em stop motion, é maravilhoso. Começou com uma ideia dele quando ele ainda era funcionário dos estúdios Disney. Depois ele produziu, e eu acho que é o pesadelo, o nome original é The Nightmare Before Christmas. O pesadelo antes do Natal, que é o tema aqui da gente hoje no Red Lump Tower. Ah, mas é um desenho super bonito, tá? Eu adoro. Ah, né gente? Eu sou fã dele. Ah, eu também. Eu adoro. Ah, tem, né? Putz. Imagina, né? O que aconteceria se o Halloween decidisse fazer o Natal? Pois é. Essa é a pegada máxima, né? E uma das coisas mais legal desse desenho é quem faz a voz do Jack Skeleton. Quem? Na versão original, em inglês, é o Chris Serendon. Você conhece esse ator? Não. De primeira, não. Mas você lembra do filme A Hora do Espanto? Sim. Ele fez ninguém mais, ninguém menos que o vampiro Jerry Dandridge, na primeira versão, lá dos anos 80, que até o Geraldo do Balança fala que é fã desse filme. A Liz Vamp assiste esse filme porque adora o personagem. Sim, é um filme super bacana, super legal. Não lembrava que era ele. Sim, foi ele. Ele também fez uma voz de um outro monstro. Monstro? Monstrinho, né? Porque não era um monstro tão grande, mas era um serial killer. Era um matador nato. Que era o Chuck, de Brinquedo Assassino. Nossa, aquele bonequinho chato. Ah, e uma voz que ele fez, não. Ah, eu gosto. Acho legal. E ainda, né? O nosso amigo Chris Serendon foi casado com uma outra atriz, que era a Susan Serendon, que participou de The Hunger, Fome de Viver. Esse filme é tudo de bom. Olha como tem vampiro por toda parte, né? Sim. Outro ponto legal de O Pesadelo Antes do Natal, O Extremo de Jack, é que a voz do Jack, também no inglês, nas partes musicais do filme, é o próprio Danny Elfman que faz a voz dele. Ele é o compositor do filme e é muito louco, porque são Jerry Dandridge, o cara que fez o The Jerry Dandridge, fazendo a voz do Jack. E, nas horas de cantar, é o Danny Elfman, responsável pelas trilhas sonoras dos meus filmes de ficção favoritos, que inclui esse que a gente está falando e também Homens de Preto, o primeiro Batman, que foi dirigido pelo Tim Burton e muitos outros. Então, é bem legal. David Johansson Oh, I never know where to stay! This holiday... Agora! Co... Starots Se você gostou desse vídeo, deixe um curtir, compartilhe-o com pessoas afins e visite sempre o nosso portal The Wash. www.redvamp.com